E a essa dor de dentro do meu coração Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você já imaginou o gol De onde veio, pra onde vou De onde veio, já não importa Já passou O que importa é saber pra onde vou A guia é pequena, uma japa, dois E se for preciso, a gente aumenta depois Nenhum violão quebra as noites de lua Nenhum avarão quebra as noites de lua Vem morar comigo, venha senhorita Vem morar comigo, venha senhorita Vem morar comigo, venha senhorita Vem morar comigo Nenhum avarão quebra as noites de lua